Alguém aí solidário com a jornalista da Globo News, Eliane Castanhede, porque ela perdeu as joias em 2023? Essas, claro, você se põe na posição dessas pessoas que perderam tudo, roubaram as minhas joias no Natal de 2023, foi doloridíssimo, foi doloridíssimo, foi doloridíssimo. Eu fico imaginando quem perdeu tudo, a sua casa, imagina uma pessoa que deu um duro danado para comprar uma geladeira, um fogão, sabe, a sua cama, e não tem mais nada, casa debaixo d'água. Olha que barra, mas que perrengue, que empatia com as outras pessoas. Eliane Castanhede, que vergonha, hein? Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, tirem as suas conclusões e comentem aqui quem é que vai ajudar a Eliane Castanhede.